Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer um bolo delicioso de goma. Muito fácil de fazer, super rápido e prático. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês os ingredientes que a gente vai usar para fazer essa delícia. Bom, gente, para fazer o nosso bolo de goma, vou estar mostrando a vocês aqui os ingredientes que a gente vai usar. Já vou pegar o sal. Eu comprei essa fécula aqui, ó, de farinha de mandioca. Estou mostrando aqui para vocês, ó, qual que eu comprei, ó, fécula de mandioca, goma. Fica um bolo muito gostoso, eu tenho certeza que você vai adorar. Então, eu tenho aqui 450 ml de leite e aqui eu tenho a fécula, ó. Para quem não conhece, ó, parece uma maizena, ó. Bem parecido com a maizena, um amido de milho, ó. Esses três potinhos aqui, cada um tem 200 gramas. Mas não se preocupe que eu vou deixar na descrição desse vídeo os ingredientes, tudo certinho lá da receita, tudo que eu vou usar aqui. E vou estar usando também um pouquinho de sal. Vou estar usando dois ovos, ó, inteiro. Tem gente que usa três, quatro, até seis ovos, mas a primeira vez que eu fiz, eu usei cinco. Então, agora eu resolvi fazer com dois. Receita é assim mesmo, é fazendo e aprendendo. Aí eu vou fazer com menos dessa vez. Aqui eu tenho um punhado, ó, mais ou menos umas 30 gramas de queijo parmesão ralado. Então, vocês podem fazer que vai ficar uma delícia. Muito bom mesmo esse bolo. Eu já fiz, esse bolo é conhecido como bolo nordestino, né? Ó, aqui eu lavei e passei uma água nessa leiteira. Então, para começar, a gente coloca o leite aqui. Gente, mais uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Primeira vez que eu fiz, eu usei o óleo. Agora, quem quiser estar usando o óleo, vocês vão fazer o seguinte, vamos colocar meio copo daquele copinho americano, que ele é 200 ml que cabe naquele copinho americano. Então, vocês vão colocar metade dele, ou menos da metade. Mas aí eu resolvi, dessa vez, fazer com a manteiga, que eu acho que fica mais gostoso, mais saboroso nosso bolo. Se você for usar o óleo, você coloca meio copo desses americanos, aqueles de 200 gramas, cabe 200 ml. Então, você coloca meio copo daquele de óleo. Ou se você for fazer com a manteiga, esse caso aqui é a manteiga sem sal que eu estou usando. Eu vou colocar aqui, ó, no leite. Três colheres para substituir o óleo. E quem quiser também está colocando o azeite no lugar do óleo, também fica bom. Agora, eu vou colocar a água. Bom aqui, ó, coloquei a água mais ou menos aqui, ó. Menos de meio. Tá vendo só o tamanho do copo? Aqui é onde está meu dedo. Então, agora eu vou levar meu leite para ferver. Por quê? Porque a goma tem que ser escaldada. E já volto com vocês. Bom, gente, agora em uma bacia, vou colocar a fécula para cá. Farinha de fécula, de mandioca. Dizem que esse bolo é um bolo nordestino. E eu amo os nordestinos. Olha, gente, eu viajei com a minha família para Porto Seguro, no início do ano. Todo ano a gente viaja para o Nordeste, assim. Está da Bahia, Maceió, Porto Seguro. Aí, a gente anda, sim, conhece as cidadezinhas ali, vizinha. Lá é muito lindo. Ovo muito acolhedor. Gostei bastante. Agora, eu vou colocar o queijo aqui de uma vez. O sal. Ovo bacana. Acolhedor. Gente, cuidado para não exagerar no sal. Porque o queijo já contém sal. Agora, eu vou dar uma misturada. Um beijo para todos os baianos que estiverem me vendo agora. Ano que vem, se Deus quiser, tamo aí. Estarei aí. Agora, eu pretendo conhecer Fortaleza. Fortaleza, Salvador, eu ainda não conheço. Então, gente, aqui, ó. Fica assim, ó. Está bem quente, ó. Então, agora... Olha só, a fumaça está saindo. Vou colocando aqui aos poucos. E vou mexendo. Vou colocar mais. Mexer rapidão. Eu tenho receita, gente, de outros bolos aqui no canal. Depois, você dá uma procurada aí nas playlists. Tem bolo de milho flocão. Tá bom? Tem bolo com doce de leite, com recheio. Bolo de abacaxi. Olha, agora o ovo, vou dar uma mexidinha aqui, só para misturar. E vou jogar aqui na massa. Agora, eu pego, coloco aqui na massa. Agora, é só misturar, muito bem. Misturar esse ovo. Você que estiver vendo meu vídeo agora pela primeira vez, peço que se inscreva no meu canal, deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante para mim e para o crescimento do meu canal. Vem continuar trazendo receitinhas novas aqui para vocês, toda semana. Vou colocar mais um restante. E agora, é só misturar mais um pouquinho. Vou deixar aqui esfriando um pouco. Olha só que massa linda. Agora, eu vou colocar uma colher de pó royal. Uma colher de sopa. É só misturar. Põe a massa bonita, olha. É muito importante escaldar ele, viu, gente? Vocês fazem direitinho. Desse mesmo jeito aqui que eu estou ensinando. Eu estou passando para vocês. Vocês vão ver que o bolo vai ficar uma delícia. E cresce, viu, gente? Bolo nordestino. Bolo mineiro, né? Vou comer gostoso. Essa forma aqui, ó. Já untei ela com manteiga e farinha. Uma forma de ferro. Comprei ela já tem um tempinho. Adoro essa forma. Ela é ótima. Faz um bolo rapidinho. E detalhe, você pode assar em cima do fogão. Mas caso você não tiver essa forma aqui, você pode assar no forno médio, 180 graus, mais ou menos de 30, mais ou menos de 35 a 40 minutos. Ou até que estiver douradinho por cima. Aí vocês vão olhando. Na hora que estiver dourado, já é o ponto certo. Agora vamos transferir para a forma. Passar essa massa para lá. E levar para assar. Essa forma minha aqui tem 25 de diâmetro. Por 10 de altura. Então, gente, como eu estou aqui filmando, estou filmando, segurando o telefone com a mão e colocando aqui a bacia aqui, a massa com a outra. Então, eu vou raspar essa bacia aqui, ó. Gosto muito dessa forma. Eu tenho as outras também, aquelas que colocam dentro do forno. Aquelas mais finas. Mas aí, se você não tiver essa aqui, esse tipo de forma aqui, ela é pesada, é um alumínio muito grosso. Mas aí você pode colocar no forno tradicional, do seu fogão, a 180 graus, de 35 a 40 minutos. Só que aí você olha a hora que estiver dourado, douradinho, não muito. Olha com muito cuidado para não queimar. Vou dar uma batidinha. Eu gosto de dar uma batidinha. é para fazer bolo. Atirar o ar. Agora é só tampar, ó. E levar para assar. Vamos lá, levar para o fogão. Aí eu coloco aqui, ó. Tem esse suporte aqui. Que já é de colocar, ó. Que aí não deixa queimar, ó. E tem uns 3 centímetros de altura. E agora é só esperar assar. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. E agora é só esperar assar. Olha só meu pezinho de tomate, ó. Nasceu aqui, ó. Olha que gracinha. Olha que cuti-cuti, gente. Aquele tomate pequenininho. Olha como está carregadinho o pezinho. Olha que bonitinho. Gosto muito dessas coisinhas. Plantinha. Não sei se vocês lembram. Tem vídeo meu aí. Que mostra. Eu tinha uma flor aqui. A coisa mais linda. Alta assim, ó. Esqueci o nome dela agora. Essa aqui, ó. Olha isso. Só que aparece que ela morreu. Mas ficou esse feiotinho aqui, ó. Olha se está brotando novamente, ó. Essa aqui, ó. Não sei o nome dela, ó. Ui, caiu. Essa. Aí junto nasceu esse pé de tomate agora. E ela vem voltando. Ela estava linda. Ela tomava conta desse vaso inteiro aqui. Bonitinha, né, gente? Bonitinha o tomatinho. Olha, gente. Deixei por 35 minutinhos e tcharam! Olha que coisa mais linda. Olha isso. Que lindo. Tá quente ainda. Desliguei o fogo agora. Ó. Passar uma faquinha aqui em volta. Vou deixar ele esfriar. E vou desenformar. Pra gente experimentar e ver como ficou essa delícia. Olha isso. Então, gente. Esse foi meu vídeo de hoje, ó. Espero que vocês tenham gostado. Faça na casa de vocês. Tenho certeza que você vai adorar. Tá bom? Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no meu canal. E continuar gravando receitinhas gostosas. Como essa pra vocês. Então, deixa seu like, seu joinha. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um abraço no coração de todos vocês. Tchau. 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 Tchau.